No planeta Terra, existem aproximadamente um milhão de espécies diferentes de animais. Desse um milhão, oitocentas mil espécies pertencem à classe insecta, quer dizer, são insetos. O restante, isto é, as outras duzentas mil espécies estão divididas entre os mamíferos, os répteis, aves, etc. Os insetos são maioria na Terra. Além disso, eles existem há muito mais tempo que o homem, quando a espécie humana surgiu no planeta, os insetos já estavam altamente especializados e evoluídos. Com mais tempo de experiência e adaptação a diferentes ambientes, os insetos são mais resistentes e mais versáteis que o ser humano. Este filme foi feito numa das muitas florestas aqui no Brasil. É entrando numa floresta que se pode descobrir a infinidade de insetos que existem na natureza. Os insetos impressionam os cientistas pela sua despojada forma de vida. E são muitos os pesquisadores que procuram documentar os momentos mais impressionantes da vida desses animais. Às vezes, alguns insetos caem em armadilhas de outros animais, como é o caso deste besouro, que vai ser comido por uma aranha. A maioria dos insetos vive individualmente. Numa floresta, é comum se encontrar indivíduos isolados buscando alimento. Em geral, os insetos não têm atração recíproca, a não ser por ocasião do acasalamento. E há os insetos sociais, insetos que formam um agrupamento permanente, uma sociedade, como os cupins, as formigas e as abelhas. Todos os cupins são insetos sociais e vivem em enormes colônias de até milhões de indivíduos. Dentro de um cupinzeiro, há uma divisão de trabalho. Cada cupim desempenha uma função, e de acordo com a função, existem as castas. A primeira delas é a dos cupins reprodutores, os únicos que são férteis e dão origem a novos cupins. A segunda casta é a dos operários, machos e fêmeas, que cuidam de toda a alimentação e limpeza da colônia. Os operários são maioria num cupinzeiro. Aqui, estas operárias estão tapando alguns buracos do cupinzeiro misturando terra com saliva. O cupinzeiro tem que ser protegido do sol para não perder umidade. As operárias são cegas e esbranquiçadas. São também muito sensíveis ao sol. E tem a terceira casta, a dos soldados, que são cupins maiores, mais escuros e mais fortes. Nesta espécie de cupim, o soldado tem o nariz pontudo. Em outra espécie, o cupim soldado tem a cabeça enorme e mandíbulas cortantes. Os cupins se alimentam de madeira viva ou morta. A digestão da madeira fornece a esses insetos proteínas e sais minerais. Mas é da celulose que os cupins obtêm a fonte principal de energia. Para digerir a celulose da madeira, algumas espécies de cupins têm protozoários vivendo dentro do seu intestino. Nestas imagens, você pode ver um protozoário ao microscópio. Na Europa, é muito comum chamar o cupim de formiga branca. Mas não existe nenhum parentesco entre cupins e formigas. Como será a sociedade das formigas? Neste laboratório do Jardim Zoológico de São Paulo, foi reproduzido um formigueiro de saúvas. Nesses formigueiros artificiais, são feitos estudos relativos ao comportamento dessas formigas. Na natureza, os formigueiros são bem maiores, têm várias bocas, e as panelas que ficam por baixo da terra são imensas, medindo até um metro e meio de diâmetro. No laboratório, as panelas são feitas de vidro para se observar melhor a organização da sociedade das saúvas. Como na natureza, existem as panelas de folhas, as panelas de fungos, que são cultivadas para alimentar a colônia, e as panelas de lixeiras, que são também usadas como cemitério. Todas as panelas são ligadas entre si, e as formigas não param de circular entre uma e outra. Afinal, cada formiga tem uma tarefa a fazer. Nessa sociedade super organizada, existe divisão de trabalho, e existe também o polimorfismo, diferença de formas entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, os soldados. Eles são grandes e cabeçudos, protegem o formigueiro de qualquer invasor. Aqui foi introduzida uma formiga de outra colônia, e o soldado vai imediatamente expulsá-la. As operárias têm tamanho médio, elas cortam e carregam as folhas. Quando saem do formigueiro à noite, são capazes de devastar toda uma plantação. Entre as formigas saúvas, existem também as jardineiras, que são bem pequenas, e cultivam o alimento para todo formigueiro. As jardineiras mastigam as folhas junto com a saliva, e fazem pequenas bolinhas. As bolinhas são empilhadas como tijolos, formando essa massa esponjosa, de onde nasce um cogumelo. É esse cogumelo que serve de alimento para todo salveiro. E, finalmente, existe a rainha. Numa sociedade de formigas, a rainha é a única fêmea sexuada, a única que pode reproduzir. Aqui no Brasil, a rainha da formiga saúva é chamada popularmente de issá ou talajura. Nos dias quentes, com chuva à vista, as formigas reprodutoras com asas saem em revoada. Os machos fecundam a fêmea no ar e morrem após a fecundação. A fêmea fecundada perde a asa e vai furar a terra fofa para colocar seus ovos, criando assim um novo formigueiro. A rainha é fecundada uma só vez em toda a sua vida, que dura cerca de 13 anos. O esperma do macho se conserva todo esse tempo dentro da rainha para fecundar os ovos que ela produzir durante toda a sua existência. Dos ovos da rainha nascem as formigas operárias, as formigas soldados e novas fêmeas reprodutoras que algum dia formarão seus próprios formigueiros. Mais de 99% das tanajuras que voam não conseguem formar um novo formigueiro, pois são destruídas por inimigos naturais. Se o homem destrói florestas, diminui o número de passarinhos e outros animais predadores naturais das formigas. E com isso, o número de tanajuras que poderão formar novos formigueiros aumentará, criando graves problemas para a agricultura. Para que haja vida social, é necessário haver cooperação entre os componentes da sociedade. Essa cooperação é feita com a divisão de trabalho. Numa colmeia, podemos encontrar abelhas com formas e comportamentos diferentes formando as castas. A rainha é a única abelha reprodutora. Só ela pode colocar ovos. Diz-se que a rainha é a verdadeira mãe de todas as abelhas que existem na colmeia. Aqui, a rainha está colocando ovos. Os buracos, chamados celas, são muito estreitos e apertam o seu abdômen, o que facilita a colocação do ovo. A rainha coloca um ovo em cada cela, mas pode colocar até 2 mil ovos por dia. Os ovos se desenvolvem dentro das celas e se transformam em larvas. Essas larvas são alimentadas e ficam encasuladas por 12 dias. As abelhas já nascem com a forma adulta. Após o nascimento, a operária se limpa e já começa a trabalhar. As abelhas operárias são praticamente toda a população da colmeia. Elas são responsáveis pela limpeza, alimentação das larvas, construção do favo e produção do mel. Como as abelhas fazem o mel? As abelhas operárias têm uma tromba como se fosse uma língua. Com essa tromba, elas retiram o néctar das flores. O néctar é constituído por açúcar, água e outros componentes. Depois de retirar o néctar da flor, as abelhas voltam para a colmeia com o néctar dentro do seu estômago. De volta à colmeia, cada operária regurgita devolve esse produto para que ele seja transformado em mel. O néctar já sofreu uma primeira transformação dentro do estômago da abelha. Agora, com a ventilação produzida pelo bater das asas e com o calor da colmeia, o néctar perde grande parte de sua água. O produto final é o mel. Um dos momentos mais impressionantes na vida das abelhas é a dança que elas fazem para indicar onde encontrar o néctar. Esta abelha está fazendo sua dança sobre o favo. Neste gráfico animado, você pode ver o desenho que a abelha traça sobre o favo. Ela transmite para as companheiras informações sobre a distância da fonte de alimento, a direção dessa fonte em relação à colmeia e ao sol e informações sobre a intensidade do perfume da flor. Na sociedade das abelhas, o único macho se chama zangão. Ele é o último indivíduo a surgir na colmeia. Nasce por um processo diferente, por partenogênese. Nasce de ovos não fecundados. Numa colmeia, as larvas alimentadas com geleia real dão origem às fêmeas férteis, futuras rainhas. Essas fêmeas férteis e os machos saem da colmeia e fazem um voo nupcial. Macho e fêmea se acasalam e as fêmeas fecundadas vão fundar novas colônias. Cada fêmea será a rainha da futura colmeia. Mas nem todas as abelhas são sociais. Existem na natureza muitas espécies de abelhas que não produzem mel. Entre essas abelhas não existem castas. Todas as fêmeas e machos são férteis e se acasalam. Uma câmera documentou aqui o momento do cruzamento entre machos e fêmeas dessas abelhas silvestres. Tchau.